Oh, Senhor Satanás! Da treva galáctica, vim para vingar a morte da minha irmã Kiusa. Venha, Kilmaza. Se não existisse Jaspion, seria fácil a construção do Império dos Monstros. Pode deixar, que eu resolvo. Kilmaza, quero que você me conte seu plano mortal. Para começar, faremos de Jaspion o inimigo das crianças. Para ele que gosta de crianças, isso será pior que uma punição. Eu concordo. Podem ir. As suas ordens. Aproveito e vou negociar. Negociar? Na treva galáctica, há muitos planetas desenvolvidos. Enviaremos as crianças para esses planetas, passando pelo sindicato da treva galáctica. O quê? Passando pelo sindicato? Teremos um bom lucro. E você fará de Jaspion o autor desse crime. Você é mesmo um gênio e tanto do crime, Kilmaza. Kilmaza é conhecida como Rainha Espectro da Treva Galáctica e todos a temem. Kilmaza invadiu o planeta Zobos. Pregou o ensino Satangos aos jovens e arruinou-os, envolvendo assim o planeta em uma onda de crimes. E mais, invadiu o planeta Soet, como uma feiticeira. E manipulou hábilmente os líderes do leste e oeste, levando-os finalmente a uma guerra. Espectro significa fantasma. Kilmaza disfarça-se com habilidade e invade todos os planetas. É uma terrível criminosa profissional da galáxia. Currículo criminal impecável. Eu espero o ansioso, Kilmaza. Sumiram? Todos culpam você. Não se preocupe. Vou provar a minha inocência. Conto com você. Vou procurar por todos os lados. Jaspion passa a noite em claro à procura das crianças.